Chupa essa saudade Ei, quantos baldes chorei por você Me acabando querendo te ver E você nem aí Ei, vá contando de um até cem Desse amor não vou ser mais refém Eu vou cuidar de mim Quem bate esquece, quem apanha sempre lembra Eu me lembro muito bem Foi eu que apanhei Quando você se foi E me deixou a me indicar o seu amor E agora tá ligando Sentindo a minha falta Querendo um beijo meu Agora chupa Chupa essa saudade Ela é sua Chupa Não tô nem aí pra você Agora chupa 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 essa saudade Ela é sua Chupa Chupa Eu acho melhor me esquecer Olha o que o Brasil Olha o que o Brasil é sininho Se achou Não tô nem aí pra você Quem bate Quem bate esquece, quem apanha sempre lembra Eu me lembro muito bem Foi eu que apanhei Quando você partiu E me deixou a me indicar o seu amor E agora tá ligando E agora tá ligando E agora tá ligando Eu acho melhor me esquecer Eu acho melhor me esquecer Viu o Sobrás Onde eu tô sendo forte Alô Alexandre do Gelo Moral de Horizonte